É isso aí galera, você que tá sintonizado aí no canal do Repórter das Celebridades Eu, Márcio Feitosa e Marcelo Feitosa sempre ele Chegamos, vamos pegar a imagem aqui, olha, virado pra lá Maracanã, lindo demais Torcida de Flamengo e Fluminense chegando nesse momento Olha que imagem perfeita Vamos voltar agora Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 Flamengo com alguns desfalques, né, vou pedir o Marcelão pra segurar, fazer um panorama Eita, sim Faz um panorama aí, pra galera Mostra, vira de novo a câmera pra lá, aqui, 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 ó Faz um panorama O Flamengo, o Flamengo Possível escalação do Flamengo, vem com o Diego Alves hoje Isla, Rodrigo Caio Rodrigo Caio Léo Pereira, Gustavo Henrique, Renê William Arão, Tiago Maia Diego Andres Pereira, Everton Ribeiro Pode entrar também Vitinho, Michael E Pedro, ainda é dúvida para esse jogo Já a equipe do Fluminense Pode entrar em campo também Provável escalação Com Marcos Felipe, Samuel Samuel Xavier Nino Lucas, claro Marlon Iago Felipe André João Arias Luiz Henrique Caio Paulista E Bobadilha Esse é o time do Fluminense Possível escalação Agora vem com a gente de novo Vem com a gente de novo, Marcelo Com a gente É isso aí, celebridade Então, é isso, galera A torcida do Flamengo Do Fluminense Aqui atrás da gente Prima gostoso Gostoso O solarado O solarado Aqui na rampa de acesso Galera chegando Sem tumulto É isso que é legal É isso que a gente gosta de ver A torcida chegando Sem briga Daqui a pouco O ônibus do Flamengo Do Fluminense Chegando aqui no Maracanã Daqui a pouco Estão chegando também os jogadores Então, esse clima Bastante tranquilo Expectativa Hoje De 10 a 15 mil Pode ser que dê mais Dê 20 mil pessoas Mas o clima Tá bem legal Aqui Em volta Do Maracanã Daqui a pouco A gente volta Com mais Direto agora Do estádio Lá dentro Forte abraço, galera Segue aí o canal Do Repórter da Celebridade Tamo junto E até lá